Vamos falar sobre destaque do portal a10mais.com, que tem a ver com a pobreza aqui no Piauí. Coloca aqui na tela, no Piauí, olha só, gente, quase metade da população vivia na linha da pobreza em 2022. A linha da pobreza refere ali uma população, deixa eu ver bem aqui o termo certo, renda familiar por pessoa de menos de 637 reais por mês. Em 2021, Piauí estava em 13º lugar nos indicadores de pobreza, com 51,8%, passando para 9º lugar com 48,2%. Note aí que a gente deu uma melhorada nesse indicador, mas mesmo assim quase metade da população sobrevive. Eu nem vou falar que vive, vive com muito pouco. Esses dados são da síntese dos indicadores sociais divulgados hoje, material divulgado hoje pelo IBGE. E aqui embaixo, quero mostrar para vocês também, está bem aqui a nossa colocação. A gente está em 9º lugar, Beatriz, mas está lá em 1º lugar, nosso vizinho estado do Maranhão. Lá, 56,7% da população vive na pobreza, aí tem o Amazonas, Alagoas, Paraíba, Acre, Pernambuco, Ceará, Bahia e depois Piauí, estados basicamente do norte e do nordeste brasileiro. É, o reflexo da desigualdade que existe entre as regiões do Brasil, fica muito claro, quando a gente vê esse gráfico, a gente estava falando dessa evolução, não dá nem para chamar de evolução, a gente saiu de, vou só pedir para voltar, de 51,8% para 48%, é uma melhora muito pequena. E aí mostra um grande desafio também, né, para o ministro, para o ministro do desenvolvimento social, para o governador também, de enfrentamento a essa realidade, que a gente também já é de conhecimento de todos. Você passou ali, mostrou aquela casinha, né, é um casebre. Sim, possivelmente numa ocupação, né? E assim, sabe o que é mais curioso, Sayuri, é que é algo tão comum que a gente vai por aí, né? Infelizmente. Infelizmente, assim. Na capital ou no interior do estado, infelizmente, é essa realidade. E o reflexo também, né? E a gente está falando de pobreza mais extrema, pobreza, que ainda é mais duro, né? A renda per capita familiar, rendimento domiciliar per capita é de menos de 200 reais por mês. 11,6% da população piauiense vive, sobrevive na condição de extrema pobreza. Aqui o indicador melhorou 4,5 pontos percentuais. No ano anterior era de 16%, agora chegamos a 11,6%. Tem a ver também aí com a questão dos programas sociais, né? Sim. A gente sabe que interfere. Por isso que a gente fala da importância dessa justiça social. Os dados também revelam dados sobre insegurança. Olha, Beatriz, olha só. Teresina, em 2021, era a capital do país onde a população tinha a maior sensação de insegurança do país. Olha só. Quase 60% das pessoas maiores de 15 anos de idade manifestou essa sensação de insegurança no bairro onde morava. Dados de 2021. E está aqui o mapa. Olha, infelizmente, a gente bem na frente, a nossa capital piauiense. Olha, assim, na frente do Rio, São Paulo, né? Que às vezes o pessoal faz muita associação com o que vê, principalmente nos jornais de repercussão nacional. Então, eu acho que esses indicadores, Sayuri, mostram muito quais são os desafios das gestões atualmente, né? Em relação a enfrentar tanto a insegurança, a gente percebe que essa é uma agenda que, pelo menos aqui no Piauí, há um esforço muito grande, muitas operações estão sendo realizadas para tentar diminuir índices como esse. E também a gente lembra da insegurança alimentar, que é reflexo da extrema pobreza ou da baixa renda do Estado. É realmente o problema da desigualdade social, econômica, que infelizmente não é algo, não é de hoje no Piauí, né? Acesse a10mais.com para mais informações e para cobrar das autoridades aí da sua cidade e da sua região, né? Informação é uma arma poderosa. Ações